No vídeo de hoje eu vou falar sobre três ações que pagam mais de 6%. Muitos investidores buscam empresas que têm um dividend yield elevado, você compra e recebe dividendos altos. E existem algumas empresas que até pagam dividendos altos, mas não são tão seguras assim. Muitas vezes o dividendo é alto, mas ele tende a não ser recorrente. Eu selecionei aqui três ações que eu acredito que devam até aumentar os dividendos ao longo dos próximos anos e hoje já pagam mais de 6% para vocês. Mas antes eu faço aquele convite. Se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha e vamos para o vídeo. Bom, muitos de vocês leram aquele livro do Décio Bazin, o Faça Fortuna com Ações, Antes Que Seja Tarde, um excelente livro, recomendo. E ele sugere que os investidores devessem buscar empresas que pagam dividendos acima de 6%, que tenham um balanço sólido e empresas que tenham perspectivas positivas. Eu acho que as empresas que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, todas elas têm essas três características. A primeira empresa que tem essa característica, a Vivo, a operadora de celular, inclusive é a minha operadora, depois eu boto aí meu telefone para quem quiser conferir. A Vivo é uma empresa que tem uma baixíssima volatilidade de resultados, um modelo de assinatura, boa parte dos clientes dela, os clientes que mais pagam, são clientes do plano pós-pago, o que garante uma recorrência da receita da empresa. É uma empresa que tem margens boas e também tem um endividamento muito seguro. Então você tem aí uma combinação de margem alta, previsibilidade e balanço sólido, o que faz com que a empresa tenha uma sobra de caixa bastante relevante quase todos os trimestres e pague para você, acionista da Vivo, dividendos elevados e de maneira recorrente. E eu acredito que ela pode até pagar dividendos crescentes ao longo dos próximos anos. Hoje a Vivo já paga mais de 6%, quem compra ela provavelmente nos próximos 12 meses irá ganhar mais de 6% e é talvez uma das empresas menos voláteis e mais seguras da Bolsa. Não é uma empresa que vai multiplicar seu capital, não vai ser a próxima Magazine Luiza, não acredito nisso, mas é uma empresa que vai pagar um bom dividendo e vai ter uma baixa volatilidade tanto da sua cotação como também dos dividendos que ela vai te pagar. É uma empresa bastante segura. A segunda empresa que paga mais de 6% é a BB Seguridade. Também é uma empresa que tem uma baixa volatilidade de seus resultados. A BB Seguridade, para quem não conhece, é a responsável pela venda de seguros para os clientes do Banco do Brasil, é uma subsidiária do Banco do Brasil. Ao contrário de várias estatais, essa estatal é uma holding que tem sócios privados operando os negócios, vários sócios privados, inclusive sócios internacionais. É uma seguradora muito rentável, uma das seguradoras talvez de maior ROI do mundo todo. Não lembro de outra seguradora que tenha uma rentabilidade tão elevada quanto a BB Seguridade. É uma empresa que tem apresentado um crescimento moderado ao longo dos últimos anos. Obviamente sofreu um pouco nos últimos 12 meses por toda essa conjuntura que a gente está vivendo. Mas é uma empresa que tem apresentado um crescimento moderado. Então você consegue aliar crescimento com dividendos. A empresa não tem dívidas. É uma empresa que tem uma rentabilidade muito interessante e que deve continuar crescendo pagando dividendos elevados aos seus acionistas. E hoje ela já está pagando mais de 6%. Eu acredito até que ela pode pagar algo próximo de 8% nos próximos 12 meses, o que é um excelente dividendo. Para quem gosta de dividendo, deveria ficar de olho nas ações da BB Seguridade. E a terceira ação que paga mais de 6% hoje são as ações da End. A End é a maior empresa privada hoje no Brasil do segmento de energia elétrica. Ela está no segmento de transmissão, está entrando agora com investimentos massivos. É uma empresa que também está no ramo de geração e tem até gasoduto lá dentro. Então é uma empresa muito diversificada, uma empresa muito grande, uma empresa muito bem tocada. A rentabilidade histórica da empresa é talvez, junto com a Equatorial ali, rivalizando as duas, são as empresas mais rentáveis do segmento elétrico. Então é uma empresa que conseguiu fazer bons investimentos ao longo do tempo, vai entregar um crescimento moderado ao longo dos próximos anos. E hoje já paga um dividendo interessante, além de ter um balanço muito sólido. É uma empresa que a gente gosta bastante aqui na Suno. E é uma empresa também que pode pagar por volta de 8% em 2022 em termos de dividendo, o que é um ótimo dividendo dada a atual conjuntura. Então vou recapitular aqui as três ações que pagam hoje mais de 6% de dividendo. Vivo, BB Seguridade e End. Então temos aqui uma empresa do segmento de telefonia, uma empresa do segmento de seguros e uma empresa do segmento de energia. Já dá para montar uma carteirinha muito sólida, são empresas muito resilientes, empresas com balanço muito sólido e que pagam bons dividendos aos seus acionistas. Então só com essa já dá para começar uma carteira muito interessante em termos de dividendos. Todo mundo gosta de dividendos, certo? Você gosta de dividendos? Eu gosto muito. Todo mundo gosta de dividendos. E para quem gosta de dividendos, deveria ficar de olho nessas três empresas, tá bom? E se você quer outras ações de dividendo para a sua carteira, e não são essas, eu sugiro que você assine a Suno, o Suno Premium. No Suno Premium você conta com uma carteira recomendada de ações de dividendo que tem tido um desempenho muito acima da média ao longo do tempo, tá bom? Então vou botar o link aqui para que você se torne um assinante da Suno e o Suno Premium é feito para você que gosta de dividendos. Tem lá fundos imobiliários, tem uma carteira seguindo a filosofia de Value Investing, a filosofia do Warren Buffett. Tem tudo para você se tornar um investidor de sucesso, tá bom? Então clica abaixo e se torne um assinante do Suno Premium. Se inscreva no canal, dá joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.